Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Como foste fiel na administração de tão pouco Vem participar da minha alegria O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus contou esta parábola a seus discípulos Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida viajou, depois de muito tempo O patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos Entregou-lhe mais cinco dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos Aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como foste fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Palavra da Salvação Trigésimo terceiro domingo do tempo comum Penúltimo para encerrarmos mais um ano litúrgico E para nós cristãos o dia de hoje é uma festa Com um caráter muito especial É o dia mundial dos pobres Foi o Papa Francisco que instituiu este dia No ano de 2017 Para ser celebrado no penúltimo domingo do ano litúrgico É uma ocasião para ajudar todos nós cristãos A refletirmos como a pobreza está no centro do Evangelho E que não tem como existir justiça e paz social Enquanto milhares de pobres padecem no mundo Para o ano de 2020 O Papa Francisco sugeriu o tema Estende a tua mão ao pobre A pobreza tem rostos diferentes E precisamos superar as barreiras da indiferença Oração a Deus e a solidariedade São inseparáveis no cuidado aos pobres Por isso que neste domingo Quando as comunidades Cada qual a seu modo por conta da pandemia Celebram sua fé em Jesus Rezando para sermos solidários para com os pobres O que mais me toca nesta passagem de Eclesiástico É que para estender a mão ao pobre Eu preciso olhar para seus olhos E quando eu olho para o pobre Que eu seja capaz de reconhecer nele a pessoa de Jesus Vivemos um ano atribulado E vimos por muitas vezes Pessoas estendendo a mão a quem precisava Que nós, vicentinos Membros da família vicentina Que temos por vocação O compromisso de estender a mão ao pobre Não nos falte a alegria A determinação E a chama da caridade Para realizarmos tão sublime missão A mesma missão realizada Pelo próprio Senhor Jesus Para todos vocês Um feliz e abençoado domingo Oração pelas vocações vicentinas Senhor Mandai bons operários à vossa igreja Mandai missionários e missionárias Como convém que sejam Para que trabalhem de modo eficaz Na vossa vinha Pessoas, meu Deus Desapegadas de si mesmas Das suas comodidades E dos bens terrenos Não importa se em pequeno número Contanto que sejam bons Senhor Concedei esta graça À vossa igreja Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém O Senhor Esteja convosco Que Deus nosso Pai Por intercessão de São Vicente de Paulo De Santa Luisa de Marilac E todos os santos e santas De nossa família vicentina Venha sobre vós A bênção de Deus Pai Filho Espírito Santo Amém Que todos tenham um ótimo dia Fiquemos em paz Que Jesus e Maria Vos acompanhe Amém.